Sair vencedor, luta é ser parado Logo pra cima, por favor E o vencedor do país, e o vencedor do país, e o vencedor do país Fala rapaziada, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Noite de Copa Libertadores América, jogo de volta das quartas de final Palmeiras e Atlético Mineiro, a gente tava lá no jogo de ida, com 2x2, muito maluco Parecia que o Galo ia abrir uma boa vantagem E encaminhar a classificação, Palmeiras resiliente pra caralho Sustentou a prensão do Galo, empatou o jogo e trouxe uma boa vantagem aqui pro Allianz Parque Então já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, comenta Fortalece essa caminhada aí que não é nada fácil E nos sigam no Instagram também Bora pro vídeo, valeu! E novos? Coisaんで demais, e tem que deixar Sustentulo ação, a gente vai rica Sustentulo aão, se inscreve no canal Pode faltar técnica, o que é muito difícil no time do Palmeiras, mas raça se faltar depois que a recepção que a torcida fez para os jogadores aqui no CT é um absurdo, eu não admito, baita festa da torcida do Palmeiras, estão todos de parabéns, bora para o Allianz Parque, vai ser um baita jogo, uma baita noite. Cheguei no Allianz, o Palmeiras conta com a volta do Rony. Que na Libertadores simplesmente vira um monstro sagrado, e o Atlético Mineiro segue com o desfalque do Guilherme Arana, então mais um componente aí que deixa essa decisão dura para o Galo. Peguei o clássico pernil com queijo, para mim uma das melhores comidas de estádio e muito tradicional aqui nos estádios de São Paulo principalmente. Eu acho muito pica essa questão de poder, torcedor do Atlético junto com o torcedor do Palmeiras. Mas isso deveria se estender para todas as torcidas, não só para essas alianças aí, porque é muito foda mesmo, fica um clima muito melhor para todo mundo. Olha a torcida do Galo aí, tudo numa paz aqui. Galo vai ter que buscar muita força no futebol que praticou no ano passado. Elenco e qualidade para isso tem, mas no momento ele é muito favorável para o Palmeiras. Joga em casa, do lado da torcida, conseguiu um bom resultado na ida. Acho que o Palmeiras hoje é favorito para a classificação, para a semifinal. E consequentemente para a final da Libertadores, porque o próximo adversário acho que não traz tanto perigo perto do atual bicampeão da Libertadores. O ingresso que eu consegui foi Central-Leste, paguei R$200, espero que o jogo faça valer a pena o investimento. O ingresso que eu consegui foi Central-Leste, paguei R$200, paguei R$200, paguei R$200, paguei R$200, paguei R$200. O ingresso que eu consegui foi Central-Leste, paguei R$200, paguei R$200. O ingresso que eu consegui foi Central-Leste, paguei R$200, paguei R$200, paguei R$200, paguei R$200, paguei R$200, paguei R$200. O ônibus vem aí e o risco vai pegar Defesa, ninguém passa Palmeiras, 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 Eu sou Palmeiras sincero We do Brasil, Vamos projidad, Oxiro da colar, Sai e vencedor, Dudu e sepa, Vamos projidad, Vamos projidad, Sim e apoiar Sai e vencedor, O Danilo acaba de ser expulso do lance muito idiota, bem de campo. Intervalo de jogo, jogo meio atípico, o jogo que eu acompanhei do Palmeiras, ele imprimiu um ritmo muito forte nos primeiros 15 minutos e hoje não conseguiu até pela qualidade do Atlético, depois de uma expulsão ali do Danilo meio boba, um lance meio campo, não era ataque, não era contra-ataque nem nada, acabou se complicando, botando o fortíssimo time do Atlético, acredito que em vantagem para esse segundo tempo aí, para tentar buscar a classificação e não levar para os pênaltis, que acredito que seja, era a ideia inicial do Atlético, até com um pouco da cera do goleiro, acho que o que é normal, não é uma crítica, acho que todo mundo que joga fora de casa acaba fazendo, mas vamos ver o que traz aí o seu tempo. O Danilo, o Danilo, o Danilo que joga fora de casa, vai me ajudar, você é um caralho, você é um caralho, você é um caralho, você é um caralho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.